No dia 15 de abril, a Pormade Portas recebeu em sua fábrica a visita de arquitetos e engenheiros dos municípios de Indaial, Timbó, Gaspar, Blumenau, Penjoenville, para que pudessem conhecer a produção, o desenvolvimento e a filosofia de trabalho da empresa. Desde 1939, a Pormade trabalha para manter a mais alta qualidade de suas portas. Possui um parque industrial completo, com 86 mil metros quadrados construídos e controla a produção das portas desde o seu corte. Os produtos da Pormade são fabricados com madeira reflorestada e certificada, plantando a ideia da preservação e fazendo o manejo ambiental correto. Nós estamos vivendo hoje na era do trabalhador do conhecimento. O emprego do século XXI requer conhecimento. Então, o grande segredo das empresas é deixar as pessoas felizes. Hoje, não são mais tarefas repetitivas, e sim a produção intelectual que gera riqueza. O pessoal se viram na Pormade aqui, todos trabalham felizes. E isso tem qualidade, então, no produto. E hoje, todos nós podemos ter uma loja da Pormade, todos vocês arquitetos podem ter uma loja da Pormade, porque é direto, a tecnologia permite que seja direto do produtor ao consumidor final. Bom, eu sou suspeito de falar por que usar os produtos da Pormade, mas porque tem qualidade de nossos produtos. E como é direto de fábrica, com a nova tecnologia, então, por exemplo, as lojas, não é que a loja cobra demais, é que a loja tem um imposto em cascata, esse é o nosso Brasil. E quando é direto de produtor ao consumidor final, que os gurus comentam assim, que tudo está no meio do caminho, a tendência é desaparecer. A tecnologia torna possível essa relação. Então, né? Então, né?